Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações E deu Corinthians, o Corinthians acaba de vencer o Guarani por 1 a 0 Vai Corinthians, né? Goleamo! Goleado! Vencer de goleado é sempre bom, né? E aí, 1 a 0, Corinthians, o importante é que venceu, César? Só avaliação sobre essa vitória do Corinthians, né? Com esse retorno do Campeonato Paulista Rapaz, se fosse no Brasileiro, estaria certo Mas no Paulista, meu amigo Tudo bem, qual lugar é bom, vai ser importante, sim Mas vamos combinar que o Paulistão não dá, não é parâmetro, não, né? Eu acompanhei o primeiro tempo do Guarani e Corinthians aqui agora Gente, teve até uma brincadeira dos narradores Falaram assim, olha O Mancini prometeu uma surpresa do Corinthians pra hoje Aí o outro falou assim, ele conseguiu piorar Só que é o seguinte, o outro falou da lata, gente Só que ele não é mágico, não Ele é técnico Mas hoje foi só um laboratório Hoje foi só um laboratório Você vê que Só ver a escalação aqui Você vê, ele entrou com Entrou com o Vinícius O moleque da base Vitor Gabriel Vitor Gabriel Na frente Cauê logo atrás Deixa eu ver Aí teve também do lado o Varanda Mosquito Meio campo, acho que era o Ramiro e o Gabriel A defesa O Rávio Santos A defesa Quase toda lá Tirou só o Gêmereson Porque ele quer testar Já o Bruno Bruno Mendes no lugar do Gêmereson, né? Porque não deve Não deve fechar com o Corinthians Até o final do ano Aí fica mais complicado Mas não tem muito o que falar com o Corinthians não O Corinthians aí não está Está ganhando Mas não está convencendo ninguém O jogo hoje foi um joguinho ruim de ver O Guarani encaixotou o nosso meio de campo Não tinha transição para o ataque Foi péssimo Estão ouvindo aí, gente? Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo Sabe o que eu estou Estou avisado aqui? É Eu acho que se eu tivesse De treinador no lugar do Rossini Na hora que o Onze virava Para entrar no estádio Se eu visse algum torcedor Eu gritava Você joga É mais ou menos assim Barbosa aquece Barbosa aquece Não dá, filho Não dá Não dá Não tem o que fazer Mas desculpa Deixa eu falar um negócio agora Bem sério aqui Vamos lá Eu vejo, por exemplo Oi O que que eu quero? Eu não falei nada Não, não Rapidinho Só para finalizar o negócio assim Que eu vejo Eu vejo o time que nem o Retro Que a gente viu jogar E vejo o Corinthians Gente O material humano do Corinthians Em tese Só tese É bem melhor que o do Retro E jogou bem O time do Retro tinha um conjunto A coisa andava Cada um na sua limitação Fazia o que o técnico mandava Saia alguma coisa O Corinthians Eu não vejo esse esforço Para fazer o que o técnico manda Sei lá Mancini não é um mau jogador E tenta orientar O pessoal tenta executar Mas não consegue efetuar Aí fica meio difícil E Sabendo que o Corinthians Em pouco tempo Deve perder aí Gemerson, Casares Otero Deve sair também O Luan Eu não vejo E não deve vir ninguém Para o lugar Faça do Dentinho Um outro jogador pontual Mas Vai vir da base Não vai vir em contratação Isso é fato Então para o brasileiro Me assusta Eu vou ser sincero É do meio de tabela Para baixo O que vai ser Eu não sei Acho que para cair não Porque o Rurinco Não é para tanto Mas Não vai muito longe No Brasileirão não E ver os jogos Que eu vejo agora Que nem ficou o Guarani hoje Não dá Você tem uma ideia O Guarani Teve mais chutes Agora com o Corinthians Teve um pouco menos Posta de bola Mas A aposta do Corinthians Que o próprio Abós já falou É aquela aposta Sem 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 efetividade Não vi o gol ainda Depois eu vou ver Como é que foi esse gol Direito do Corinthians aqui Ganhou de 1 a 0 O resultado veio Mas é paulista Né gente Um brasileiro Não vai ter Nesse nível técnico Que é outro Não dá para enfrentar não Mas Por hora está bom Dá para tocar o barco Mas Olha É de assustar É tenebroso É tenebroso Mas Vão ver o que vocês falam aí Se eu tiver errado Alguma coisa Vocês vão me corrigindo Mas Por exemplo Se o Corinthians pega o Flamengo Então o Palmeiras hoje Toma uma agulhada dos dois Não dá Não dá Alessandro A situação é crítica Os aspectos Né Aí tem Tem as piadas aí Cara O Atlético Mineiro Investindo milhões Que o Grêmio também Vai investir milhões E o Corinthians Que vai investir tudo que tem Nada Os tostões Então a situação É As situações A situação é crítica Porque Não é como O Palmeiras Você precisa de três jogadores Para resolver Né Às vezes o Flamengo Sai um Você precisa de um Atlético Mineiro Por exemplo Hoje Precisa de algum outro nome Ali para completar Você precisa de um time inteiro Né Você tira o Fagner Tira o Gil Tira o Castro Você precisa de um time inteiro Então aonde montar um elenco desse Ser competitivo Não para ser campeão ainda Para ser competitivo Para você Brigar Voltar Brilhar Chamar patrocínio Né Se tudo correr bem Que a pouco Termina essa pandemia Você tem que trazer o torcedor Para o estádio E como você vai trazer o torcedor Para o estádio Para o time Você vai deixar de ficar em casa Para esse Sul-Corinthia Jogar da forma que está jogando Então é bastante complicado Né Então é uma coisa Que tem que ser resolvida Até o final do ano E como se resolve Devendo um bilhão Um time rachado Você precisa de uma estrutura Inteira Precisa praticamente De vinte jogadores Para você começar A pensar num time Para brigar por título Ou para pelo menos Jogar bem Para que você possa arrecadar Com isso E você não tem Aí você fala Ah, treinador Não tem o que fazer, cara Você não tem o que fazer A única coisa Que a possibilidade De você fazer É você acertar bem Um sistema defensivo Para não ficar vexatório Para você não jogar Contra um Palmeiras Tomar um sapeco Jogar contra o São Paulo Tomar um sapeco Jogar contra o Santos Tomar um sapeco Que é um time um pouquinho melhor Dentro da competição E apanhar também É você fechar um sistema defensivo Muito sólido E passar isso Dos seus jogadores Da frente E deixar os jogadores Jogar Porque não se tem o que fazer Então a situação É bastante crítica Agora Para esse campeonato brasileiro Parece que a CBF Divulgou uma lei Que o treinador Só vai ser um treinador Para a temporada Se não estiver enganado É, tem mais regrinha Para a temporada Mas se ele não pedia a conta Foi mandado embora Ele pode ir mais um Tem mais regrinha assim mesmo Vai ter sim Nessa temporada Isso vai ser benéfico Para o futebol brasileiro Primeiro vai acabar Com essa palhaçada De clubes Ficar devendo Para treinador Que faz contrato De um ano Com um Manda com três meses Pega outro Faz contrato De um ano Manda com três meses Pega outro Vai se endividando Isso também Dá uma garantia Para você ver O trabalho do treinador Dentro de uma temporada Faz com que a diretoria Pense melhor também Antes de contratar Um treinador Porque é muito bagunçado O futebol brasileiro É muito dinheiro Que vai para o ralo Desnecessário Fica devendo Para todo mundo Se eu estiver enganado Futebol inglês Já existe isso Há muito tempo Treinador que joga Se você treinar o Chelsea Em uma temporada E você for demitido Você só pode jogar A mesma temporada Com um time de segunda divisão Você não pode atuar Mais na primeira divisão Se você não estiver enganado Isso faz com que os clubes Tenham mais responsabilidade Na hora de contratar Que o treinador Que é uma segurança De trabalho também Que não vai no barulho Da torcida Da pressão de imprensa Que muitos são demitidos Por causa do torcido Por causa de imprensa Se não precisar de trabalho Enfim Mas, cara Difícil para o Corinthians De repente pode acontecer Alguma coisa É uma grande empresa É um grande nome Hoje tem mais de 35 milhões De torcedores Eu acho que Depois que passar Essa pandemia Essa coisa louca O Marque Tem muita gente De olho no Corinthians Sabe que tem uma renda Muito boa Foi o quinto maior Arrecadador De clubes do mundo E tem tudo isso Que a gente tem que considerar Depois dessa pandemia Mas durante esse período Salto quem puder Meu amigo Essa é a realidade do Corinthians O Alessandro Deixa eu fazer uma pergunta Você que manja Do riscado Bem Uma pergunta bem simples Você tem lá Um ataque Rodrigo Varanda Cauê Gustavo Mosquito E o Vitinho Quem arma? Meu Deus do céu Quem vai armar? O Ramiro e o Gabriel? Não tem ninguém Para armar Como é que vai? A cara me fala Que vai ter uma surpresa E arma um time desse jeito Quem vai armar esse jogo? Eu estou surpreso Que ganhou no Guarani Estou na boa Não De fato é verdade E como você disse mesmo A surpresa é de piorar E não de melhorar Porque Você tem Tinha Essa expectativa Muito grande Do Luan Quando o Luan chegou De ser esse jogador De armar o Corinthians De dar esse Pass De definição De deixar alguém Sempre em boas condições De finalizar Ou até mesmo De fazer o gol Mas infelizmente Não joga Não consegue jogar Agora o Sul Luan Não consegue jogar Nesse Corinthians Vai jogar onde? Vai jogar onde? Vai jogar onde? Não joga nem no Botafogo Então a situação É bem crítica Salve-se quem puder No Corinthians Por esse ano E o próximo adversário É a Ferroviária Terça-feira Barbosa pode Fica tranquilo Que não é as meninas São os homens Que vão jogar Então se fosse as meninas Já podia Nem trancar E aí Barbosa Não entendi Complementa aí A situação do Corinthians O senhor concorda Com os colegas? Ah, fica difícil Não é? Realmente Tanto César Como Alessandro Tem Tem toda a razão Porque o Corinthians Mas eu não sei Por que eles estão Aqui no mundo do Corinthians O Corinthians Está ganhando de goleada Todas as partidas Eu não estou entendendo Os dois Sempre está ganhando de goleada Um a zero Um a zero Um a zero Está em primeiro lugar No grupo Está em primeiro lugar No grupo Eu não estou entendendo O que vocês querem? Está em primeiro lugar O que vocês querem fazer Com o Alessandro No Corinthians Deixa o cara trabalhar Como diz o Como diz o Deixa o cara trabalhar Deixa o cara trabalhar Gente Realmente A situação É complicada Não tem dinheiro Para contratar Está na mesma situação Do Santos Muito diferente Do Santos O Corinthians O Santos tem uma Bela De uma base Onde está sustentando O Santos Na onde ele vai O Santos Com base é sacanagem Não dá nem para ter uma ideia É louco Eu estou falando Com relação Ao lado financeiro Não Não A base é um espetáculo É Eu sei disso Entendeu Apesar Que ontem Decepcionado Não gostei Da molecada Não 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 Vamos falar Vamos emendar Já falar Do Santos Não Deixa eu terminar Deixa eu concluir aqui Depois Você está doido Para falar Do Santos Antes 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 Eu conclui Um abraço Para o Matheus Matheus Barbosa Nunes Está aí acompanhando A gente também São Paulino Está contente Hoje Oi Matheus Tudo bem Um abraço Coríntia está Realmente Em situação Precária Está difícil Eu já disse Para vocês Eu se sou Treino Eu se sou Treinador De Coríntia Eu pegava Minha malinha E botava Para Goiás Que era o meu lugar Que eu estava Me dando bem A fase aqui Já passou Ele já fez O trabalho aqui Deixa o coelho Trabalhar agora Deus me livre Deus me livre Não, não, não Você é louco Mas daí Vai rogar praga em outro Pimentel Sai fora Deus me perdoe Não Eu olho Eu olho Para o Mancini Aí também não dá É impedir É impedir É impedir É impedir É impedir Olha Mas é que o Coríntia É um time muito grande Cara Você vê o Mancini Eu nem falo Marado do Mancini Daquilo na boa Eu acho É um cara bom Só que Ele não consegue Entrar no coração Desses caras Não sei o que acontece Ele não consegue Passar O porquê Que tem que fazer O que fazer Os caras sabem Mas o porquê Tem que fazer Aquela emoção O que o português Faz no Palmeiras Entendeu Ele consegue tirar O melhor dos caras Mas o Mancini Não consegue Ele explica Faça isso Ah, mas faz aí Por que faz? Ah, não sei Tem que fazer Não fala do português Não que hoje Eu tenho uma de pucas Ah, mas um dia Todo mundo Pode Hoje podia Hoje eu deixei Fazer isso Tá tranquilo Hoje eu dou Volta de confiança Pro português Hoje Eu concordo também Eu acho que É muita explicação Mas é um cara Muito frio Você não vê Motivação Você não vê Procurar Falar Desempenho Da equipe Até as entrevistas Coletivas Do Mancini Às vezes Dá sono A gente lembra Das entrevistas Coletivas Do próprio Felipão Desse cara Que já foi campeão O Tite Outros nomes O cara fala Emotiva E não sei o que Me perdemos hoje Porque não sei o que Mas sempre Vai lá no Mancini Dá até sono A entrevista dele Ele Absolutamente não provoca Ninguém Absolutamente não fala nada Esquema tático E técnico Acho que Futebol envolve emoção Também Aquela conversa De vestiário De saber falar De extrair o máximo Tem emoção Raça O Cuca faz muito bem Isso Acho que o Santos Chegou nessa final De Libertadores Por mais vontade Querer jogar futebol A entrega Os próprios nomes Que estavam envolvidos Em campo Mas a situação Do Mancini Falando em material humano É a mesma coisa Que acontecia Com o futebol amador Aqui em Andirá Aqui em Andirá A região aqui Tinha muitos clubes De futebol amador Mas muito É aquilo que você falou Do Azul Que já não tem mais campo Tinha campo e tudo Quanto é lugar Data virava Virava lugar De jogar bola Eu mesmo joguei Muita bola em data Data que não sabia Quem era o dono A gente entrava A gente gostava A gente jogava No terrão mesmo Botava os golzinhos Vamos que vamos Botava os golzinhos Vamos que vamos E aí você acabava Uma pelada aqui Você pulava Para o outro bairro Pusava outro pessoal lá Você entrava para o meio E assim E o domingo inteiro E parecia a final Era Copa do Mundo Fala aí E aqui tinha uns futebol Amador muito bons Na época Muito bom Tinha uns caras Muito bons de bola Então a busca Era muito grande Para os jogadores Não tinha Então uma vez Você entrava ali Para assistir O treinador Faltava jogador Para ele Ele olhava assim Você joga Você joga O Corinthians está igualzinho O Corinthians está igual Não tem quem Os caras assim Barbosa está aí Aquece Vai entrar aqui Vamos Acho que o Mancino Está na mesma situação Desses caras Está igualzinho Está igualzinho Está difícil Saindo com o Cauê E Vitinho Meu amigo Está pior que isso Só está queimando A molecada Não precisa disso Bota um de cada vez E tenta botar o time Mas perito Vai lá E bota emoção E raça na coisa Não tem ali Qualidade E emoção E raça Eu não estou entendendo O nosso amigo Por que? Está mentirando Muito pelo contrário Experiência Experiência O time precisa Experiência Não é? Sabedoria Experiência Maturidade Está vendo A pessoa que me pegar Aqui não Aqui não Parropilha Aqui não Parropilha É gente Mas é isso Bom Tota a bola Tota Tota a bola Tota R Idiota Eu vou snowman Eu vou até Tota a bola